Nicole, indivíduo de altíssima perigulosidade, foi localizado e preso pelos militares do Distrito Federal. Em uma ação das equipes do BOP, ROTAN e dos militares do 15º Batalhão, eles conseguiram prender um dos indivíduos, apontado como sendo um dos líderes e responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro de uma facção conhecida no Distrito Federal. A gente teve a informação da inteligência do CPMR, do Comando de Policiamento Especializado da PMDF, que nos informou que esse indivíduo estava nas proximidades da Vicente Pires, em um veículo. No momento em que nos indicou qual veículo ele estava, a equipe do BOP fez a abordagem e aí confirmou a sua identidade. Identificamos que ele possuía mandado de prisão por crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. ele tinha aí já um histórico grande com o Comboio do Cão, facção aí conhecida na nossa região. Indivíduo aí com o nosso sistema apontando aí de altíssima periculosidade. Que acusação é essa que pesa contra o senhor? É mandado. Mandado de prisão? Já foi preso alguma vez? Não. Por quê? Tráfico. E esse mandado, você é de referente aqui? Eu não sou ainda não. Sabe ainda não? Era um dos responsáveis por operar aí essa facção, tenente? Acreditamos que sim, em razão aí dos mandados de prisão que ele possui em nome dele. Um indivíduo aí com esse tipo de passagem, ele normalmente movimenta dinheiro em nome da quadrilha. Isso aí com certeza vai ser apurado no processo, devido ao processo ilegal. E a equipe do BOP, da Rotam e o 15º Batalhão, logrou êxito e conseguiu tirar das ruas esse indivíduo aí. Jorge Costa de Brito, de 29 anos de idade, indivíduo que era procurado pela justiça, foi localizado e preso nas imediações da Vicente Pires. As equipes do BOP, com apoio dos militares, conseguiram localizar esse criminoso, que era foragido da justiça desde o ano de 2023, quando ele conseguiu escapar de uma operação deflagrada pela Polícia Civil. Na ocasião, em 28 de novembro de 2023, a Polícia Civil efetou a prisão de 18 pessoas e cumpriu pelo menos 33 mandados de busca e apreensão. Jorge Costa de Brito é apontado como sendo um dos membros dessa facção criminosa e era considerado foragido da justiça.